Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, falando diretamente aqui da Bertac Curitiba Capital das Armas? Posso colocar isso? Tem gente que vai ficar chateada, né? Nossa, vai dar um B.O. grande Mas vamos lá Hoje, traremos uma arma que vocês já viram no vídeo, né? Estou fazendo suspensa idiota, mas enfim, vamos trazer uma arma diferente das habituais Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre airsoft Carabina e airganja é algo que eu preciso estudar para poder trazer esses vídeos para vocês Mas, hoje eu vou trazer uma arma que é parecida um com o outro, tá? Mas jamais utilizaria no airsoft, apesar de ser uma arma muito bacana Inclusive ela me lembra uma cena muito pica Já vamos tentar trazê-la aqui, se o YouTube não derrubar Mas, deixa eu trazê-la aqui, deixa eu só tirar ela da cintura aqui Pronto Essa aqui é o revólver CO2 Rossi 702S Tamanho estendido, tal Olha o que é legal nele Peraí, você achou que eu ia mostrar agora? No início do vídeo? Ainda nem rodou a vinheta, pô Tá com saudade? Então, roda a vinheta Esse revólver Ele me lembra muito uma cena específica Muito foda No final do jogo Call of Duty Modern Warfare 2 Esse jogo marcou gerações, inclusive a minha Tá? Eu joguei muito esse jogo Nossa, mas como eu joguei esse jogo Era desgraçadamente chato nesse jogo E camper Então, nossa Que a G18 assim Mas esse revólver Marcou Porque ele tem uma cena muito foda Pra você que jogou o jogo Você desenvolve um certo ódio Do Coronel Sheffield Ele é um grandissíssimo FDP Não posso xingar aqui não Apesar de ter xingado um monte Ele é um grandissíssimo FDP Inclusive se você não jogou esse jogo Não é o novo agora É o original, tá? Você vai lembrar disso aqui Na última cena Essa cena aí que tá passando agora Na sua tela Onde nós temos aquele grandissíssimo corno Carregando esse revólver Talvez não seja o mesmo revólver Talvez não seja o mesmo embunhador Mas dá pra ter uma noção De quão icônico é esse aqui Esse revólver Por outro lado Falando desse aqui Ele é CO2 Eu consigo Nesse revólver, por exemplo Abrir o compartimento atrás Então esse compartimento Libera O espaço pra colocar o CO2 Então aqui eu coloco o CO2 Eu travo aqui embaixo com a borboleta Então depois que a linha aqui Só vem e fecha E assim Falando sendo sincero com vocês Essa abertura aqui Pra você que tá imaginando Que vai comprar um revólver desse Pra botar na cinta Porque Alguém te fez algum mal Ou te ameaçou E isso aqui vai fazer o cara se assustar Eu vou te dar um spoiler Eu vou te dar um Um balde de água fria na cabeça Isso aqui chama muito a atenção Tá? Não é Uma arma De segurança Deixar isso muito claro Isso aqui não mata ninguém Isso aqui não vai matar alguém Muito forte essa frase Talvez ela até mate Em uma situação muito específica Mas normalmente Não vai Então isso aqui Nada mais é do que Uma arma pra você O que? Atirar em casa Numa chacra Num alvo Tá? Isso aqui não é Uma arma de proteção Isso aqui não vai servir Se o cara pular o muro da tua casa Isso aqui não vai te servir Pra afugentar um ladrão no trânsito Tá? Isso aqui é uma pura arma De competição De disparo De lazer Tá? Quer uma arma realmente Quer um revólver desse tamanho Pica Pra poder disparar na minha casa E o vagabundo cair no chão morto Isso aí não foi muito bem Bem colocada essa frase Realmente olhando agora pra trás Talvez não peguem muito bem Mas já entendendo o contexto da situação Vai atrás de um tracker Um RT tracker Três polegados Seis tiros Inox fosco Aí sim Um 357 Tudo bem Realmente aí ele mata Eu não tenho o que dizer Isso aqui realmente é uma arma De disparo normal Tudo bem Ele é exatamente igual A um revólver Ele gira o tambor Exatamente igual Ele desarma Igual a um revólver real Se eu puxar aqui Faz a mesma coisa Se eu tiver que puxar o gatilho Ele também gira Ele é totalmente funcional E o mais bacana dele Que eu omiti lá no início do vídeo Porque também Se não vocês não assistem até o final É isso aqui Eu posso soltar Desse lado de cá E eu abro o tambor O tambor eu giro ele Com todo bom filme de faroeste E eu consigo Soltar as munições Dessa forma Inclusive faltou uma E ele fica abertinho Assim E ele fica abertinho Igual realmente um revólver real Guri Se eu colocar Uma bala Sempre essa pergunta vem Uma bala de 38 aqui dentro Ele vai disparar? Não Tá Não adianta Essas armas Não conseguem ser convertidas Aqui é um calibre 4,5 38 é muito grande 22 é um calibre Já é enorme pra caramba Ah mas se eu botar Uma bala de 22 aqui Também vai disparar? Não Primeiro porque aqui Eu não tenho um percursor Isso aqui é tudo gás Então quando eu disparo Dá pra ver aqui A alavanca que gira O tambor Aqui E Não tem um percursor Aqui eu só tenho A liberação de gás Que vem daqui de dentro Pra uma válvula Então esse gás Ele vai passar Pela shell Que são os cartuchinhos Com a esfera 4,5 Vai entrar no cano E vai passar Batido O cano é de alma arraiada? Não Alma lisa Então aqui a esfera de aço Não vai chumbinho Pra carregar Muito simples Eu tiro a shell Coloco um chumbinho 4,5 aqui na ponta Uma esfera de aço E vou municiando Exatamente Como A gente Municia Um revólver Ó Deu certinho E assim Volta aqui E dispara Mesma situação Tal Força desse bichinho aqui Estamos falando de 630 fps Em um dia quente Com cartucho de CO2 Novinho Tá Então isso aqui Sendo bem honesto Se acertar a costa de alguém Vai doer muito Se acertar o olho de alguém É certeza de cegueira Então se você vai disparar Lembra Não atirar em humanos Animais Especialmente O seu amigo Animal de chifre Tá Outra Sempre que for disparar com ele Utilize um óculos Porque as vezes você bate Tem um alvo Mecânico Por exemplo Uma chapa de aço Alguma coisa do gênero Que faz barulho Ela pode bater E pode ricochetear E voltar no seu olho Cegueira Então as mesmas coisas Que a gente fala Para uma armadilha soft De segurança Essa aqui também se aplica Logicamente você não vai disparar Um no outro Mas é um revolverzinho Muito bacana Ele é muito simples Porque essa aqui não tem Tanta manutenção É bem básico Simples Silicone no cano Esfera boa CO2 bom Mesma coisa Toda arma de CO2 Na verdade Quando você for encaixar o CO2 Lembrei Sempre de botar uma gotinha De silicone aqui dentro Você coloca o cartucho Vai apertando ele Até chegar no ponto Onde ele começa a ficar duro Vira ela de cabeça para cima Porque aí o líquido O CO2 líquido Vai para baixo do cartucho E não fica em cima Aí você estoura Ele vaza um pouquinho Veda Parou Não precisa mais apertar Você fecha aqui E volta a disparar Com a arma Então não tem muito mistério É uma arma fácil De manuseio Você consegue comprar Duza de cartuchinho De CO2 E vai durar bastante Porque não tem tanta perda Apesar de ser uma arma forte Não tem tanta perda Tem trava? Tem trava Isso aqui é diferente Dos revólveres reais Então aqui eu consigo Puxar para trás E eu travo o gatilho Caso tenha uma criança em casa Ou não precisa disparar Tenho medo de um disparo acidental Então eu consigo travar Isso aqui nos revólveres não existe Então mesmo na maioria deles não Certo? Tem alguma outra coisa Que eu tenho que me preocupar Com esse revólver? Basicamente não Posso usar esse revólver como treino? Pode não Deve Primeiro porque Se você tem aqueles jet loader Você precisa fazer treino de saque rápido Tudo bem que um desse tamanho Não é tão indicado Mas eu tenho revólveres menorezinhos Do tamanho do seu RT-856 Ou algo do gênero Para você fazer Primeiro Teste de saque Você saca rápido Dispara Aquela coisa rápida Porque muita gente hoje Porta pistolas Mas existe aquela pequena fração De pessoas clássicas Que gostam de portar revólveres Então Você tem um jet loader em casa Quer ficar treinando Para poder sacar Disparar Carregar rápido E esse daqui Você consegue fazer em casa O que um revólver Um revólver Taurus Por exemplo Não é tão bom fazer Porque às vezes Às vezes Ele tem uma munição na cama E às vezes Você acerta a sua televisão Ou alguém Ou alguém Não é tão bom Então Tem esse tipo de informação Desnecessária Para poder passar Então Se você está em casa Tem um quintal Em algum lugar Eu quero ficar treinando Para que eu me torne excelente Nisso Se um dia eu precisar Vale a Deus Que você precisa Mas se um dia você precisar Encarar uma situação De injusta agressão Gostou da frase? A frase foi boa Uma injusta agressão Você pode sim Utilizar ele para o treinamento Disparar E poder reagir De forma Mais sucinta Disparo em casa Vou levar Por exemplo Para um clube Para poder ficar brincando Até porque Munição está cara hoje Dá tranquilamente Eu quero ter um sítio Qual a distância efetiva Que isso aqui vai pegar 100 metros Não 100 metros Você me quebra um pouquinho Mas pelo menos Uns 20 metrinhos Ele pega legal E ele vai dando Uma compensadinha 4,5 Pega bem Destrói uma melancia Não destrói uma melancia Mais uma manga Sim Um cajou Sim Vai furando E vai indo Mas evita Gastar fruta com isso Bota uma garrafa pet Cheia d'água Que vai dar a mesma coisa Fura Fura Dependendo da distância Fura sim E fura bem Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o joinha Aqui no vídeo Não se esqueça De deixar o comentário Desde que não seja maldoso Tá Eu estou vendo os comentários Eu leio os comentários Tá Então Deixe o comentário Deixe o seu like Compartilha com a vizinha Compartilha com o seu pai Compartilha com o seu periquito Outra frase que Fora de De coisa Pega mal Enfim Compartilha com o seu cachorro Pronto Compartilha com todo mundo Manda no grupo da aula Manda no grupo da bola Manda no grupo do Airsoft Manda no grupo de todo lugar Porque esse Revolver aqui Merece Uma réplica Fenomenal Fullmetal Top de linha Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.